Na segunda-feira, o início dos trabalhos na Assembleia Legislativa no ano de 2020 seguiu o protocolo de realização de ritual cívico-militar de passagem em revista das tropas militares em frente ao Palácio Petrônio Portela, na Avenida Marechal Castelo Branco. Os deputados posicionaram em tribuna de honra centralizada pelo presidente da Assembleia, deputado Temer Chocles Filho. Na primeira sessão do ano, autoridades, ex-deputados e deputados lotaram o plenário deputado Valdemar Macedo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Chocles Filho, anunciou a presença do governador do Estado, Elton Dias, que foi conduzido ao plenário pelos deputados Flora Isabel, do PT, e Gustavo Neiva, do PSB. Temer Chocles Filho falou das parcerias em prol do desenvolvimento do Estado. O governador leu a mensagem do Poder Executivo, ressaltando as ações positivas, citando as dificuldades e enaltecendo o crescimento do PIB do Piauí de 7,7%. A deputada Janaína Marques, do PTB, falou da expectativa de trabalho na Secretaria Estadual de Infraestrutura. O deputado José Santana, do MDB, que hoje está como secretário de assistência social do governo do Estado, explicou o novo programa de assistência a menores infratores. O deputado Bessar Filho, do PP, falou sobre a titularidade do mandato com o falecimento do deputado Fernando Monteiro. Na terça-feira, foi realizada a sessão para o novo primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, que ocupa a vaga deixada na mesa diretora com a vacância do cargo do deputado falecido Fernando Monteiro. O deputado Coronel Carlos Augusto, do PR, propôs alteração de idade na carreira militar. A deputada Flora Isabel, do PT, propôs voto de louvor para a Defensoria Pública do Estado. O deputado Bessar Filho, do PP, requereu ao governo do Estado recuperação do monumento que marca o ingresso do Piauí na luta pela independência do Brasil. O deputado Francisco Costa, do PT, ressaltou as obras inauguradas pelo governo do Estado na região do município de Floriano. E a deputada Teresa Brito, do PV, fez críticas aos serviços de saúde e propôs homenagens a diversas categorias. Na sessão de quarta-feira, foram apresentados três projetos de decretos legislativos, 18 requerimentos e dois ofícios. O deputado Varton Lacerda, do PT, cobrou o atendimento a requerimentos que solicitam sinalização na linha férrea de autos e melhoria nas estradas do município. O deputado Bessar Filho, do PP, propôs ao Tribunal de Justiça destinação das apreensões feitas pela polícia para a estrutura de segurança pública do Estado. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, anunciou a sanção pelo governador do Estado, Elton Dias, ao projeto de lei de sua autoria que prevê destinação de 10% das questões de concurso público estadual para conhecimentos específicos sobre o Piauí. Na sessão de quinta-feira, a vitória do River e as chuvas em Teresina repercutiram no plenário do deputado Valdemar Macedo. Durante a sessão também foram apresentados 11 projetos de lei, 9 requerimentos e o deputado doutor Hélio, do PL, requeriu o trabalho de roçamento na API 116 e falou da preocupação com os alagamentos na zona urbana de Parnaíba. O deputado Francisco Lima, do PT, solicitou ao Departamento de Estradas em rodagens de lombada na API 327, no município de Piripiri. Na tribuna, a deputada Tereza Brito, do PV, enumerou falhas na administração dos hospitais Tibério Nunes, em Floriano, e no Hospital da Polícia Militar, em Teresina. E o deputado Francisco Costa, do PT, respondeu às críticas e falou da redução de 2% na alíquota do ICMS na comercialização de produtos agrícolas. Obrigado.